Se eu tô aqui na rua, é que deu saudade sua Sei que é madrugada, mas tinha que te ver Já tem mais de um mês que a gente fica tipo adolescente Se pegando as escondidas, me diz por quê Eu quero mais que só ficar, viu? Pegue esse seu medo e manda embora Sai que o teu final feliz tá aqui fora Olha eu aqui de novo, ciente de que eu posso sofrer Te evitar não é bem o meu forte Eu fico sem norte quando o assunto é você Olha eu aqui de novo E já que não tem como me esquecer Lá vai outro flashback pra conta Perdi a vergonha pra não ter que te perder Se eu tô aqui na rua, é que deu saudade sua Sei que é madrugada, mas tinha que te ver Já tem mais de um mês que a gente fica tipo adolescente Se pegando as escondidas, me diz por quê Eu quero mais que só ficar, viu? Pegue esse seu medo e manda embora Sai que o teu final feliz tá aqui fora Olha eu aqui de novo, ciente de que eu posso sofrer Te evitar não é bem o meu forte Eu fico sem norte quando o assunto é você Olha eu aqui de novo E já que não tem como me esquecer Lá vai outro flashback pra conta Perdi a vergonha pra não ter que te perder Pra não ter que te perder Perdi a vergonha pra não ter que te perder